A primeira vez que eu mandei ela rezar, eu era garotinha. Eu vim com minha avó, Zumira, aí minha avó pediu para ela rezar e ela rezou. Daí então, sempre a gente vem e ela reza. Eu cheguei aqui com o corpo pesado, carregado, a cabeça um pouco desanuviada e quando Dona Lourdes começou a rezar, tudo começou a voltar para o lugar, se encaixou, as dores começaram a sair, a paz começou a voltar e o corpo relaxou.